Mundaú Lagoa Aberta, 22ª edição Unidade Nova Praia se apresentando agora, encerrando o evento A gente agradece a todo mundo que está chegando junto desse movimento Que tem um objetivo muito claro, que é trazer a luz para a região da Lagoa Desenvolver essa região, trazer qualidade de vida para a Orla Lagunada e Maceió e para todo o povo da Lagoa É isso, é uma realização do movimento dos Palmos das Lagoas Que acabou de fazer um réveillon lindo, e a praça aqui está muito bonita E o poder público está despertando para chegar junto também nas parcerias com a gente aqui Isso é muito importante, então vamos nessa Vamos modificar essa área, tudo depende de nós, tudo depende da nossa participação Ninguém faz nada sozinho Vamos nessa, Mundaú Lagoa Aberta, salve 1ª edição do ano